Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beluço, canho da obra e vamos para mais um vídeo Street Fighter 6 desse canal delicioso, sim meus amigos, muitos conteúdos desse jogo delicioso aparecendo na internet afora pra nós e hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais um vídeo do Flawless Deku, que eu já trouxe alguns gameplays dele aqui pra vocês, tá, do canal dele que ele tem postado lá periodicamente, tá? E aí como vocês viram na chamada da Thumbnail do nosso título e também, cara, ele conseguiu a proeza de fazer um combo de 60% no Street Fighter, coisa que a gente sabe que não é tão comum, vamos dizer assim, né, porque o Street Fighter é um jogo com combos não muito longos, mas que causam um dano considerável, mas nesse caso aqui, rapaz, ele fez uma parada muito louca, eu vou mostrar pra vocês, obviamente, são muitas lutas, então a gente vai narrando aqui, vai conferindo, até chegar esse fatídico momento dos 60% aí e são lutas de alto nível, cara, como a gente tem trazido aqui no canal pra vocês e tal, e é o próprio Flawless Deku jogando, então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e lembrem-se da Brasil Game Show 2022 que tá chegando aí nos próximos dias, que vai acontecer, na verdade, nos dias 6 e 12 de outubro, nós do Meia Lu estaremos lá todos os dias, poder dar um abraço em você, querido inscrito, e nós iremos fazer sorteios nesse mês de setembro, de ingressos para o evento, então fiquem ligados aqui, principalmente nas nossas lives que acontecem todos os dias, basicamente aí, por volta de 7, 7 e meia da noite, beleza? Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar nossa tela, pra gente poder começar a ver esse negócio aqui, é aquela mesma pegada, tá? O vídeo aqui vai ficar sem som, porque é basicamente o som dos botões, deles clicando e tudo, o canal do Flawless Deku eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado, pra vocês acessarem lá, darem uma força, conferirem lá o conteúdo do cara, que tá muito da hora, ele joga muito, então se inscrevam lá, deixa o like no vídeo, eu vou deixar justamente esse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, meus amigos, começando aqui essas lutinhas, pra gente poder conferir, até chegar no fatídico momento aqui, nas lutas, que eu não sei exatamente qual é, que ele vai fazer esse 60% de dano. Já começamos aí com o Ryuzão ali, fazendo uma boa investida, muito bem defendido ali agora, Jamie aproveitando a oportunidade ali, fez uma conversão, o Ryu já tá no canto ali, acabou tomando um counter, mais um combinho ali, wake up short yukin, amplificado, poder sair do canto, Jamie colocando ainda mais pressão, esse Ryu tá numa situação complicada. Só lembrando, pessoal, o Flawless Deku tá jogando com o Jamie, tá? E vocês podem ver que ele joga muito com o personagem, embora o Ryu também esteja fazendo um bom jogo nessa luta aí, ó. Mandou ali um Drive Impact muito bem colocado, acabou com a barra de Drive do Ryu, já fez uma conversão ali, o Ryu sem recursos defensivos e ofensivos, poder sair dessa situação, Jamie aproveitando muito bem a oportunidade, chegou aqui pra trás, ele deu um chutinho e levou o primeiro round, galera. Flawless Deku joga muito, cara, o bicho é muito brabo, ainda mais de Jamie, que é um personagem que a gente tá vendo ali, que o pessoal tá jogando bastante, ó, excelente conversão utilizando o Drive Rush, que foram três barras de Drive, embora ali com essa utilização no meio do combo, né? Então, é uma coisa de gerenciamento de recursos que a gente já comentou algumas vezes aqui no canal, que a gente tem que ficar bastante esperto com isso, pensar muito bem em como a gente vai utilizar pra gente não ficar em desvantagem. E o Jamie vai botando aquela pressão absurda no segundo round ali, ó. Ryu com seu wake up, Shoryu que falhou, não conseguiu a punição. O Jamie, o Ryuzão vai tentando sair ali, conseguiu belas conversões, mas não conseguiu o combo completo. Vão trabalhando foots ali, esperando uma boa oportunidade de abertura pra poder atacar. Ryuzão tenta um cross-up ali, acabou não conseguindo nada. Jamie ativa ali o seu nível 4 das bebidinhas, poder ficar upado, poder fazer combos ainda mais monstruosos aqui. Começou a tocar uma música que não era pra tocar, deixa eu voltar aqui do Street Fighter, meus amigos. Pronto. Jamiezão acaba levando a melhor nessa luta, por completo, né? Nos dois rounds, no caso. Vamos lá, segunda luta começando. Jamiezão ali trabalhando novamente. Ryu consegue boa... Nossa senhora, não conseguiu boa na verdade não, porque foi defendido e prontamente punido pelo Jamie, na verdade. Belo agarrão ali agora do Jamie. Já aproveitando a oportunidade de distância ali pra poder fazer suas bebidinhas, né? Tomar suas bebidinhas. Já tá com três ali, rapaz. Mais uma. Ele ativa o golpe amplificado. Belo agarrão do Ryu pra colocar o Jamie no canto e sair da situação complicada. Wake up, Shoryu que com o pé. Nosso querido Jamie ali, saindo do canto. O jogo já voltou pro meio da tela ali, trabalhando o Futsis. Excelente punição ali, com base em observação por parte do Jamie. Situação novamente complicada pro Ryu, hein? Já mandou aquele drive rush ali, tentando enganar o oponente. Prontamente defendido ali, mas com a distância, mano. O Futsis entendendo bem os golpes do Jamie que funcionam em tal distância, né? Ele acabou fazendo uma conversão muito legal e levando o primeiro round dessa segunda luta. Conseguiu um parryzão ali, tentando tirar os Hadoukens ali sem colar na defesa, porque isso consome um pouquinho de barra de drive quando pega na defesa, dependendo do ataque. Jamie ali muito esperto, trabalhando o Futsis, observando, tentando buscar a abertura. Ryu tá meio louco nesse momento, tentando buscar a sua abertura também. Vai trabalhando os Hadoukens. Ele sabe que é complicada essa situação. Olha aí, o Jamie consegue um combo completo. O último hit da Sting acabou pegando. Já coloca o Ryu no canto mais uma vez, cara. Situação complicadíssima pro Ryu ali agora. Tentou um agarrão ali. Nossa, mais uma vez afastando super bem ali agora, rapaz. Buscando. Ai, mandou um parryzão ali agora e foi prontamente agarrado. Ele achou que o bicho ia pra cima de todo jeito, mas não foi, cara. O Jamie já tava esperando. O Flawless Deku já tava esperando uma situação desse tipo. E aí ele já mandou um agarrão ali. Ele esperava um counter do Ryu, né? O pessoal tá usando pouco, eu tô reparando aqui, o Drive Impact, né, galera? A gente pode reparar aqui. Acabou o Ryu ali não fazendo a conversão completa e foi prontamente punido pelo Jamie. Excelente rasteiro ali agora. Fez um golpe amplificado ali que acabou não sendo punido pelo Ryu. Porque esse golpe do Jamie, pelo que a gente pode reparar, ele começa a fazer esse arco com o pé pra depois subir, né? Então assim, ele fez o arco, viu que pegou na defesa, né? Aquele negócio do Hit Confirm ali, ele entende muito bem o Flawless Deku. Ele falou, tipo, cara, não vou subir. Deixa só aqui assim. O Ryu imaginou que ele fosse subir e acabou não punindo o Wake Up Short Yuki ali agora. A situação tá bem favorável, assim, mais ou menos favorável pro Ryu. Acabou de ficar um pouco menos ainda, né, com essa conversão do Jamie. Vai trabalhando ainda no Hadouken, situação complicada ali agora, rapaz. Ryu sendo colocado no canto. Flawless Deku muito paciente ali agora com o seu Jamie. Aplicando a sua pressão ali, conseguiu uma conversão ali agora com o Golpe Low. E usou um Super Art pra poder fechar mais esse round, cara. Nossa, o cara joga muito bem, velho. O cara joga muito bem de Jamie no Flawless Deku. Imagina quando saírem mais personagens. Inclusive, pessoal, a galera que tá meio assim, né? Porque, pô, só tem essa build de quatro personagens até agora pra gente poder conferir os gameplays. Mano, muito em breve agora na TGS, né? Que vai acontecer no meio de setembro. A gente vai ter uma build com o Gael, Kimberly e Juri também pra gente poder conferir os gameplays desses personagens. E vai ser muito louco, cara. Tô ansioso pra TGS. Ó, excelente conversão ali agora do Jamie. Tá manjando muito dos combos, hein? Mandou ali um Super Art com o Ryu. Aproveitando o avanço do Jamie ali. Já foi prontamente punido mais uma vez. Sendo colocado no canto ali agora. Pressão absurda em cima do Ryu. Tá tentando fazer de tudo pra poder sair. Acabou tomando ali no Wake Up Shoryu, que é a punição. E olha esse combaço do Jamie ali de sete hits, hein, mano? Tá manjando pra caralho. Até agora não veio o combo de 60%, hein? Ó, eles mudaram um pouco a perspectiva da tela, pessoal. Deixa eu até ajustar aqui. Porque aí eu reparei que no vídeo aqui eles mudam um pouco a perspectiva. Então vamos ajustar aqui pra nós também. Poder ficar de buenas, rapidão. Deixa eu até pausar aqui a luta. Rapidinho. Pra gente poder ajustar aqui. Pra gente poder ficar grande. Pra gente poder conseguir enxergar direitinho. Essas aqui foram outras lutas que eles fizeram. E eles mudaram um pouco a perspectiva. Por isso que tá meio torto assim, vamos dizer. Porque lá tá sendo filmado. Eles não podiam capturar lá no evento, né? Então eles acabaram filmando com o celular mesmo e tudo. E aí ele trouxe essas lutas pro YouTube. Como eu disse, pessoal. O canal do Flawless The Cool aqui embaixo no comentário fixado. Acessem lá, mano. Dê uma força pro cara. Se inscrevam no canal dele. Deixa um like no vídeo. Deixa um comentário, saca? Poder dar essa força. Overhead ali do Ryu. Que acabou não dando em nada. Prontamente punido ali pelo James. Só que o Ryu agora está com vantagem nessa luta. Olha só, hein? Acabou mandando aquela bica ali, rapaz. Em média distância, vamos dizer, né? Pra poder levar esse round. Vamos lá, hein? Jamesão ali já consegue uma boa punição. Já está com duas bebidinhas ali. Tentou a terceira e foi prontamente punido com o Hadouken. Ele acabou levando. Ó, mandou aquele cross-upzinho ali. Muito bem defendido ali pelo Ryu. Já aplicando a sua pressão, o Jamie. Vai se afastando, o Ryu mandando um Hadouken. Perryzão ali no Hadouken. Poder não tomar ali. Não perder um pouco de barra de drive, né? Por conta da magia. Ryuzão ali acabou mandando o seu Hadouken amplificado. E foi prontamente punido pelo Jamie. Já está no canto mais uma vez. Situação complicada. Tentou um Hadouken ali. Mais uma vez punido. E olha só, hein? Ryuzão tentando de todo jeito sair desse canto. Já tomou ali um Shoryuken de pé do Jamie. Que eu não sei o nome do ataque. Então, a gente chama de Shoryuken do pé. Vamos lá. Levou o segundo round aí o Jamie. Primeiro do Ryu. Vamos ver. Já botando aquela pressão. Os dois players se estudando ali aos pouquinhos. Tentando aplicar a sua pressão. Jamie já vai colocando mais uma vez o Ryu no canto. Ele está sentindo a pressão. O player de Ryu. Porque reparem só que ele vai se afastando, mano. À medida que o Jamie vai avançando. Entendeu? A pressão do Jamie está muito mais forte. Vamos dizer. Saca? Hum! Vai levar um Super Art nível 3 em cima do Hadouken. E reparem que quando ele terminar o Super Art nível 3. Ele vai conseguir fazer uma punição. Olha lá. Punição não. Vai conseguir fazer mais um ataque ainda após o Super Art. Saca? E isso eu já tinha visto o pessoal comentando que daria para poder fazer. Principalmente o pessoal de marketing da Capcom. Falando sobre isso. Que acompanharam os eventos lá e tudo. Tem algumas coisas bem interessantes que eles estão descobrindo aos poucos. E essa do Jamie é uma delas. Entendeu? Dentro do Super Art nível 3 dele. A gente consegue efetuar uma punição logo após. Entendeu? Efetuar mais um ataque. Vamos dizer. É. Eu estou falando muito de punição. Costume. Costume, galera. Vamos lá. Hadoukenzinho ali defendido. Ryu tentou um agarrão ali. Agora foi punido pelo nosso querido Jamie. Já ativou ali as bebidinhas no quarto nível. Para poder amplificar os seus golpes. Excelente combo do Ryu ali agora. Para poder sair do canto. Jamie ali vai tentando aproximação. Fazendo seus chutinhos ali. Para poder fazer o controle de espaço. Conseguiu encaixar ali. Situação complicadíssima para o Ryu agora. Ainda mais que o Jamie está com seus golpes bufados. Vamos dizer assim. Acabou levando um agarrãozinho ali. Para poder fechar esse round o nosso querido Jamie. Vamos para o segundo round ele agora. Já mandou ali a sua bebidinha. Ryu já vai botando aquela pressãozinha de leve ali. Se afastando. Esperando a oportunidade. O Jamie também muito esperto. Acabou conseguindo a punição. Mandou um parry. Lá vem o seu Shoryuken de pé. Vamos dizer. Amplificado ali no nosso querido Ryu. Vai se afastando. Trabalhando o Hadouken. Hadouken amplificado. Muito bem defendido. O Jamie está bem demais na defesa desses ataques. Enquanto isso. O Ryu vai minando a barra de drive do Jamie aos poucos. Reparem que certos ataques ali. A barra do Jamie. Do drive. Vai sendo minada aos pouquinhos. Saca? Isso é uma coisa que. Na defesa. Se você ficar muito na defensiva. Sendo pressionado e tudo. Pode ser. Não pode. Pode ser desvantajoso para você. Nesse sentido. Por conta dessas questões. A pressão na defesa. Pode fazer com que você perca bastante da sua barra de drive também. Então por isso que a gente tem recursos ofensivos e defensivos e tal. Olha só o combo. Olha só o combo. Olha o dano. Olha o dano. Olha. E fechou. Esse foi o combo de 60%. Vou até voltar aqui. Quer ver? Ele deixou bem para o finalzinho, mano. Reparem só. Olha o HP do Ryu. Ali agora nesse ponto. Quer ver? Olha só o tanto de HP que ele tem aí no Ryu. Ele vai encostar e já vai mandar o combaça lá. Vamos só voltar aqui. Ele deu a biquinha. Mandou a bica. O Ryu defendeu a bica. Ele mandou os golpes ali do Jaime amplificados. Ele está com um cantil nível 4 cantil ativado ali agora com os golpes amplificados. Mandou o super arte nível 3 e ainda emendou no final ali. Um soco para frente mais o Shoryuken de pé ali amplificado, vamos dizer assim, do Jaime. E aí, olha o nosso querido Flawless Deku. Para vocês darem uma conferida lá no canal dele. Muito foda. Cara, olha só o potencial que a gente tem aqui dentro do Street Fighter de combos para poder fazer, mano. 60% com o personagem, cara. E realmente, a vida do Ryu estava um pouco acima ali ainda dos 50%, cara. Ele mandou dois golpes ali. Mandou o super arte nível 3. Vai terminar o super arte. Ele vai continuar o combo ali. Mandou aquele Shoryuken ali porque deu um hard knockdown, vamos dizer assim, né? O Ryu ainda não conseguiu se recuperar. Mano, muito foda. Muito foda. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse gameplayzinho de Street Fighter 6 aqui no canal. Trazendo aí esse combo de 60%, cara. Coisas vão surgindo aí. O pessoal vai descobrindo do Street Fighter 6 aos poucos. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas lutas. Em especial, esse combaço de 60% aqui do Jaime no Street Fighter 6. Eu vou adorar ver os comentários de todos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo aí. Até mais. Uemos, meus amigos.